Alô galera, aquele é o Magalhães, também tô no mega zoom Beijo pra vocês Sando Lúcio não é o mais o mesmo, não é o mais o mesmo A Magalhães continua sendo, ou pior Peraí, peraí Pessoal, dá licença Alô galera, TV Mega Zoom, eu tô aqui com ele, ele, Léo Magalhães Eu tô também com, Sando Lúcio, Sando Lúcio, o homem, aquela música, do homem, do homem embora vai Manda esse homem embora, mete o pé na bunda dele, ele não te ama, ele só te engana, ele é seu pesadelo Tô cantando, tô cantando bem, não tô? É, ótimo Eu adoro Sando Lúcio, um cara que a gente conhece o sonido há mais de 10 anos É um excelente cantor Ô Léo, eu sou amigo seu, bicho Eu também sou seu Ó a guitarrinha, a guitarrinha verde, você lembra? A guitarrinha verde, lá em Serra dos Amores Você lembra? A guitarrinha verde, lá em Serra dos Amores, você lembra? Uns 10, mais de 10 anos, tem uns 12 Lembro Daquele primeiro CD Eu falei primeiro CD, Robério, Sando Lúcio, lá em Serra dos Amores, foi um dos caras que incentivou você Incentivou não, ele patrocinou os meus primeiros CDs em 2003, 2004, 2005 É um cara que me tirou, me ajudou a gravar os primeiros CDs Agora, se eu vou falar de Robério, falar do início da carreira Teve músicas que você compôs, até você não compôs, e eu acho que esse é dele Que é o cara errado, que é uma música que eu acho que foi um divisor de água na sua vida Que eu acho que você começou a carreira e em 2008 você gravou com o Leonardo Federico Eu não sei se é dele, mas me falaram que é, que é o cara errado, é verdade? Na verdade, são várias músicas, mas a primeira música que começou a fazer um grande sucesso foi a música Locutor Nas regiões Norte e Nordeste O Locutor, o Bebê Caí e Levantar Ah, o Bebê Caí e Levantar é quem gravou, foi Marcelo Marrone Não, mas você gravou, o Bebê Caí e Levantar, com certeza? Mas cantou Ah, no show, algum show Para de bestagem, para de bestagem Para de bestagem Léo Magalhãesinha com essas... Ó, Léo, pelo amor de Deus Não sei que o meu filho tá aqui, não tô aprendendo aqui Já cantei no show, mas gravaram o que eu gravei Ó, bom demais Agora vem e fala aqui, o novo CD tá top O novo DVD, Roberta Miranda Sérgio Menor de Fabiano Não, Magalhães entrou de vez nessa onda de baibá, de boteco, de cachaça Como é que é? Ou sempre teve essa coisa, mas agora colocou para o público Que realmente tá no baibá Como é que é? Sempre nós gravamos as músicas que falam de amor De uma expressão bem popular E esse projeto foi um projeto que a gente sempre teve vontade de fazer Um projeto que a gente sempre teve vontade de gravar Que era um projeto como se estivesse gravando dentro de um bar Por isso que o DVD chamava o Magalhães de bar em bar Porque nós construímos um bar Para que a gente pudesse gravar Garçom A galera pedindo as músicas Que a gente tinha vontade de cantar E esse que era o projeto Que nós lançamos agora E tá em todo o Brasil já O lançamento da Som Livre E a gente fica muito feliz por isso Pai, eu nunca pensei que fosse entrevistar o Magalhães E Sandro Lúcio Sandro Lúcio tá aqui também Mas, pô, Sandro Eu quero saber por que que Sandro Lúcio recusou aí o nosso uísque com água de coco Ô, Sandro Pelo amor de Deus Fala aí Oi? Recusou o nosso uísque com água de coco? Não é Porque eu não bebo, não fumo e nem fumo Como é que é? Não bebo e não... Não bebo, não fumo e nem fumo Não fuma? Não bebo, não fumo e nem fumo E entrevistei lindo ali atrás, viu? Não tem medão? Ela pode ter falado alguma coisa lá de você Que realmente, mulher hoje tá sincera Apesar de mulher hoje tá brincadeira, não tá Mas, sincera, ela tá E eu fico assim... Eu só falo longe dela, perto dela não falo não E essa explosão aqui? O Magalhães aqui É um prazer ver esse sucesso dele É lindo demais Quando eu fui pro Pará Que o Robério e o Arouro pediu pra mim Leva essas duas caixas de disco E eu comecei a distribuir Depois eu vi a semente pro cá E virou uma floresta Hoje é uma coisa mais linda do mundo Eu acho bom demais ver isso aí, rapaz Léo, como é que é ouvir uma declaração dessa do Sandro Lúcio O cara que já tem uma história dentro da música Né, baiano Né, né Sandro? Baiano O cara que já desenvolveu uma história que todo mundo gosta também E você, vim seguir uma vertente Igual a do Sandro agora E tá estourado todo o Brasil Eu acho o Sandro ótimo o cantor O cara que Já fez muito sucesso E continua com a galera com esse carinho maravilhoso com ele Gravou grandes músicas, grande sucesso Laço aberto Manda esse homem embora Enfim, várias canções Eu fico muito fã Eu tenho que perguntar um trem pra você Você já viu alguma assombração? Não, graças a Deus Ô Sandro, bem que é essa Assombração? É assombração Assombração Paixãozinha Abre essa porta, meu bem É o homem da sua vida que tá chegando Mas eu tava falando sério agora Eu considero Eu tava falando pro João Gustavo É o met... A voz mais linda que eu acho A voz dele É a voz mais linda que eu acho Bonita, bonita É a voz mais linda do Brasil Vai continuar cantando bonito pra nós aí Muitos anos, muitos anos Viu? É o que eu desejo É isso aí Então tivemos com os dois Maiores cantores do Brasil Léo Magalhães São de Luz Meus amigos Meus amigos agora, né? Meus amigos Meus amigos aqui Ei Você que tá vendo aí Não bota aqui Um abraço